Laura Cardoso, Paulo José, Dira Paz, Guilherme Caram, Pereio, Paulo José de Novo e Rosi Campos. São três curtas e todo esse elenco brilhando na sua delinha na quarta-feira, às 8 horas, no próximo A Vida é Curta. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Legenda por Sônia Ruberti